A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é de 21 a 28 de agosto e durante toda esta semana o Centro Educacional de Rolim de Moura estará realizando uma programação especial com os alunos e os professores. E hoje, terça-feira, é dia de gincana. Professor Nelson, atividade que traz muita interação e muita alegria para todos. Então, Gislaine, essa atividade é bem lúdica, bem divertida. Eles participarão de várias brincadeiras hoje, como a brincadeira do Pega a Vareta, que é aquela de pegar um objeto com uma varinha, do joguinho da letra, que é aquele um que pega uma letra e vai falar o nome de quem que é a letra. Depois vai ter o jogo da dança das cadeiras também, que aí eles vão fazendo aquele ciclo mudando e o último que fica sem a cadeira, né? É o que vai perdendo, vai saindo da brincadeira. Também é o da batata quente, aquele joguinho que vai passar na bola e o último com quem fica a bola, que liga o som, né? Aí ele tem que pagar uma prenda. É um ciclo de várias brincadeiras bem divertidas e eles gostam muito, né? São brincadeiras em que todos participam e depois haverá um almoço também para eles, como sempre, né? E um pouco de musicalização e aí encerra esse dia com toda essa alegria e participação de todos. Olha, no dia de ontem, segunda-feira, aconteceu a abertura da Semana da Pessoa com Deficiência, teve o hino nacional, depois teve a entrega de panfletos no comércio. E amanhã, quarta-feira, a programação terá continuidade com uma atividade fora das dependências do SER. É, exatamente. Ontem teve o hino nacional, também teve o hino das APAES, né? Que foi um hino bem bonito, foi executado ontem. E aí teve a panfletagem no comércio, né? Depois eles retornaram para a instituição também o almoço. E amanhã é um dia onde vai ter um dia de recriação lá na Granja Rabelo, onde todos os alunos com condições e que a família com condições de acompanhar vão estar participando, né? Porque alguns alunos, se a família não tem ninguém para acompanhar, para a instituição sozinha dar conta de tudo, fica um pouco meio que difícil. Então a gente solicita muito apoio da família para que esse aluno participe com segurança. Porque nós temos que pensar na segurança do nosso aluno, né, Gisleine? Certeza. Isso é essencial. Professor, vamos falar mais uma vez, reforçar a importância dessa semana no calendário nacional, para que todos prestem mais atenção e conheçam um pouco mais das atividades e das necessidades da pessoa com necessidades especiais. Então, essa semana nós estamos com o título, né, designado pela APAES, Superando Barreira para Inclusão, né? E quando a gente fala de inclusão, nós temos várias barreiras que a inclusão aconteça de fato, né? Nós temos a urbanística, nós temos as prediais, mas eu acho que a principal barreira mesmo é a atitudinal, é aquela que está em trisca dentro do ser humano, né? A barreira do preconceito, de não reconhecer as capacidades do outro, de achar que o outro, por ter uma limitação e que ele é o superior, que ele, esse indivíduo com limitação, ele não tem condições de realizar, de ir ao mercado de trabalho, que é uma pessoa totalmente dependente, né? E eu acho que essa é a pior barreira que tem. E, na verdade, se você pensar, todos têm uma certa limitação. Mas aí você não tem uma limitação visual aparente, mas você tem uma limitação interna, né? E eu falo que essa limitação, a limitação do não aceitação do outro, é a maior limitação que o ser humano pode ter dentro de si.